Música 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 Eu te abracei Sem te contar Eu tô brincando Mas isso me faz bem Música 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 Eu te abracei Sem te contar Eu tô brincando Mas isso me faz bem Música 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 O que mais posso te enxergar, eu te abracei, sem te tocar, então fico louco, mas isso me gostei. O que mais posso te enxergar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar. O que mais posso te enxergar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar. O que mais posso te enxergar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar, eu te abençoar.